Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma? Subscreva-se no botão de notificação para receber uma boa informação para você. É uma coisa que o confronto entre jovens e Bacontece e entre o município Baucal. Porta-vóis, Pente, o Superintendente, Sefi Arnalo Araújo, Atolê Hirakne, o Jornalista Cira lheu-se a conferência da imprensa. O confronto NB acontece domingo, o RONUN recensei a fula em agosto, mais ou menos, TUCU, TOLU, Madrugada, e o município Baucal, a área de Sucutirlolo, também remutou alano e o Kusmai, provoca malo, caer-se a Sankroat, no fato de que o Cidadão Nenhad. Vítimas Cira, o tratamento do Hospital Referência Baucal, o suspeito detenho na Esquadra Polícia Baucal-Vila, que apresenta a Baja Tribunal. A caracta é que está aqui, dia 14 e dia 31 de agosto de 2021, caso incidente, a moto TOLNULU. Assalto malo 29, a irra numa ida. O NBMK acontece durante o dia. Horas 15 e 30, e a conhecimento ida na NBMK, moço irra a Baja Tribunal, o resultado é o Nainhat Khanek. Suspeito, o RONUN inicial VFB, vítima Nainhat irra o inicial ZUVB, e o inicial NFB. Sira-ne, moço problema tamba, causa-se alcohólo. Alcohólo, mas queira Bacu Malo, e o tempo não vai. O resultado é o Nainhat Khanek, o suspeito agora, que deteneu na Esquadra de Vila Baucal, e o suspeito, vítima Nainhat Khanek, e o Luleba Hospital, e o suspeito, que é o proseso de invisação TURNULU, apoi o nosso ministro público. TURNULU Número 5, para o RINGRUASAN RASINGHITU, arma branca, bandu, MAKR, SACROAT, o diha KANEC, no habada, que é o selopne vida. Além de ne, iha lorong, RONUN RASINGHIA FULAN AGOSTUNE, mais menos, 25 LOKRAIK, acontecemos o suspeito Ida, a agressão físico, o cidadão Nenrua, e o posto administrativo LACLUBAR, onde resulta, o Lungno, e o LONCANEC. No suspeito, o inicial L.I.P., o município de Manatuto, capturou, onde submete o processo de investigação. O CURNULU NENH, o manufão, o ataca malo, o babaco malo, o ataca malo, e o ataca malo. E o suspeito, mas agora, o processo de investigação, o CURNULU NENH, o cidadão Nenrua, o cidadão Nenrua, aqui e o comальном 나go. O Loro dealsa hospital, o com Depending tira a segunda parte, com esse processo de cirugian. Obrigado por assistir.